E se liga na sua, não é papo de bola ou conversa de rua, malandré E a Unida também tá ligado, e se eu tá lutando, não é papo de nada E se liga na sua, não é papo de bola ou conversa de rua, malandré E a Unida também tá sabendo, e se você tá rodando, vai vendo A TV, a internet também tá passando, se tem a sua vida Estou informando, se tem o plano, se tem o plano, se tem o plano, se tem o plano Mas não vai junto, não tem a igreja, a TV A Unida também tá ligado, e se tem o plano, se tem o plano, se tem o plano